Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tchau, gente. Mais um dia aqui. Nesse vídeo eu tô ensinando como vocês podem remover a conta da Play Store, certo? Vou acessar aqui, ó. No caso eu vou tá removendo aqui essa minha conta aqui que eu tenho na Play Store. Deixa eu abrir aqui. Vou tá removendo essa conta aqui, certo? Essa conta aqui, ó. Vou tá removendo ela aqui da Play Store. Então, vamos lá. Como a gente pode tá fazendo o processo pra tá removendo ela? A gente vai tá primeiramente acessando aqui as nossas configurações, certo? Acessou as configurações, o que você vai tá fazendo? Você vai tá descendo até encontrar contas e backup, certo? Uma opçãozinha aqui. Encontrou. Clicou aqui. O que você tá fazendo? Você vai tá indo na minha opção de gerenciar contas, certo? Vai clicar aqui nessa opção, gerenciar contas. Vai tá selecionando aqui a conta que a gente quer tá removendo. Como eu quero tá removendo essa primeira, eu vou tá selecionando ela. Cliquei nela. Tem aqui como sincronizar a conta. Tem que ver a conta no Google, mas no caso a gente quer tá removendo. A gente vai clicar nessa opçãozinha aqui de remover a conta. Vai aparecer aqui, ó. Remoção na conta. Apagará todas as suas respectivas mensagens, contatos e outros dados do dispositivo. Continuar. A gente vai tá removendo. E pronto. A conta foi removida do seu aparelho, certo? Não está mais aí. Você pode tá até acessando a sua... É... Vai tá acessando aqui a sua Play Store. Vocês podem ver, trocou pro outro e-mail que eu tinha aqui. E se não tivesse só o e-mail que eu excluí, eu teria que criar outro e-mail aqui pra tá colocando, certo? Então é basicamente isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar o vídeo mais aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.